Com a chegada do Natal, as crianças adoram pedir brinquedos para o bom velhinho, mas é preciso ter atenção na hora de comprar. Para ajudar pais, avós, tios e amigos que ainda vão às compras, o Inmetro lançou mais um vídeo da campanha Faça Certo, que dá dicas para não errar na escolha do presente. Natal, para muita gente, hora de ir às compras. Para a criançada, escolher o brinquedo pode até ser diversão, mas para os pais, essa tarefa é coisa séria. Um brinquedo mal escolhido pode representar perigo para a molecada. Por isso, o Inmetro lançou um vídeo para orientar os adultos que forem às compras e garantir a festa na hora de abrir o presente. O vídeo está na internet. Entre as orientações, está a de sempre comprar os brinquedos com o selo do Inmetro, verificar a idade recomendada do produto e nunca comprar em camelôs. O risco de se adquirir produtos, brinquedos, no mercado informal é grande, porque esses brinquedos podem ter uma toxicidade na tinta. E os números preocupam. De acordo com o Ministério da Saúde, todos os anos, mais de 73 mil crianças são hospitalizadas por quedas relacionadas a brinquedos. E cerca de 700 crianças morrem vítimas de sufocamento em todo o país. Nas lojas, o pessoal está cada vez mais atento. Olha o senhor. Tudo. Ou se tem selo do Inmetro, se tem peças pequenas, já não compro para ele, com medo de colocar na boca e engolir. A gente procura sempre observar a faixa etária indicada pelo Inmetro, para estar comprando a coisa aconselhada para cada faixa etária, para não fazer mal para as crianças. O Inmetro sempre, se não tem muitas partes soltas, que podem soltar, se colocar em boca, tem criança pequena. E se a criança vai gostar sempre, né? A coisa mais importante. E esse é um dos objetivos do Inmetro. Deixar o consumidor cada vez mais exigente. E é claro, garantir que sorrisos como esse durem por muito tempo.